Fala pessoal, beleza? Galera, olha só, fiz um desafio agora há pouco com a P35 e nada mais, nada menos do que fazer um desafio com a M25 O pessoal sempre está na dúvida aí, qual que é mais precisa, qual que é mais letal, qual que é mais forte Bom, de cara a gente sabe que a M25 é mais forte, mas será que essa força também leva precisão? Bom, em alguns casos sim, é o caso da M25, a M25 é considerada uma carabina por muitos, uma carabina que por mais que seja barata é uma carabina muito precisa Bom, a gente sabe que a P35 é uma carabina mais cara do que a M25, mas em termos de potência a M25 leva vantagem Bom, olha só, pessoal, o desafio que eu fiz com a P35 foi uma, duas mangas e três limões Olha só, um menor do que o outro, olha o tamanho aqui dessa manga em comparação ao frasco do chumbo aqui da Monster Olha só a diferença, e agora o limão, olha só, já começa a ficar menor Então, veja bem, e esse menorzinho aqui, galera, a 60 metros é possível acertar com a M25 também? Eu fiz com a P35 e ficou perfeito Então, bora para o desafio, vou colocar aqui a 60 metros E se você gosta desse tipo de conteúdo, vai se inscrever no canal, acerte no alvo aí também Que eu vou acertar ali no alvo também E a gente vai mostrar o quão bom essa carabina é Olha só, detalhe, essa carabina eu fiz aqui um redimensionamento aí do transfer post dela Então ela está muito mais forte do que a original, tá? Essa carabina com chumbo de 25 grãs, que é esse aqui, 25.40 Ela está entregando aí, pessoal, quase 70 joules E também 290 metros por segundo na boca do canto Foi feita a cronografagem dela Então, ela ganhou um upgrade e está muito forte Vamos ver se continua precisa? Bora para o teste Galera, olha lá Deixa eu mostrar para vocês aí, ó Estão ali os alvos 60 metros Vamos agora para o desafio com o chumbo da Monster 25.40 Vamos lá M25 Tá Afiadinha Será? Primeiro disparo, galera Vamos reconhecer, né? Vamos lá Primeiro acerto Que pancada, hein? Assim como a P35 não caiu a manga Porque ali tem um calço naquela pedra Não derrubando Não Escondeu de trás do outro Você está doido? Nossa, traçou um e pegou no outro Meu Deus Olha só, ele está andando atrás Está atrapalhando eu, hein? Vai lá Olha, ele está... Mas, gente Eu vou acertar ele lá de trás Sem acertar aquele lá, tá? Você está doido? P-M25 Ou P-35? Não, é M25 Nossa, agora aquele desafio ali é complicado Ah, não Pegou de raspão Eita, nós Complicou, hein? Mas, veja bem Ficou aquele pequenininho lá também, ó Olha Galerinha, está puxando um pouquinho Para Direita Deixa eu Beleza Galera Olha só Vocês viram Que eu acertei completamente todos, né? E as vacas entraram na frente, galera Me atrapalharam Geral Elas vieram Buscar manga Galera Vou jogar aqui Umas mangas para as vacas Danadinha entrar na frente Eu tive que parar Por causa Disto Aqui Vamos ver Deixa eu dispersar um pouco delas aqui, ó Olha lá Agora começa a briga, né? Deixa eu jogar para cá também Agora Vamos fazer isso aqui, ó E aqui também Então Os testes vão ficar Para depois Tchau, obrigado Obrigado